Boa tarde meus amiguinhos do YouTube. Pessoal esse vídeo aqui eu fiz demorou um tempinho para fazer porque eu fui uma vez na igreja com o Marshall Code e depois eu fui a outra com um amplificador valvoado. E assim quando eu vou tocar na igreja eu levo essa mochila, um cabo, extensão e esse tipo de coisa né? Quando eu vou com o Marshall Code eu levo a mochila, o amplificador e a guitarra. Quando eu vou com o valvulado eu levo isso também, mais esse case, com os pedais que deve estar pesando hoje aqui uns 10 quilos mais ou menos. O Marshall Code pesa 12 quilos e o valvulado pesa 18 quilos. É muito pesado. Então eu não costumo levar o valvulado por praticidade, porque o Marshall Code é muito mais prático. Então eu fiz esse vídeo aí colocando o Marshall Code, colocando o valvulado dentro do carro, depois montando o equipamento lá. Não montando né? Mas depois já montado porque não tinha ninguém para filmar isso para mim. Para vocês terem uma ideia. E também eu coloquei o som do Marshall Code e do Peavey, aqui em valvulado, nas duas opções. Para vocês verem também, eu tocando com um e tocando com o outro, para vocês perceberem, vocês notam tanta diferença assim. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Ele é leve. Ele é leve, pesa 12 quilos, então eu consigo andar com tudo o que eu preciso para ir na igreja. Muito mais leve, né? Aqui eu coloco. É mais feitinho. Eu travo, isso aqui tanto eu, tanto eu, tanto eu, tanto eu coloco aqui no banco. Aqui em trás. Eu travo ele aqui para não cair. A guitarra, não vira assim não. A guitarra eu coloco aqui atrás do banco. Mesmo eu coloco aqui na tampão com o case, eu tenho medo de levar uma batida na traseira e estragar a guitarra, né? O carro tem seguro, né mãe? A guitarra na minha mochila com capos e o amplificador. Agora, vamos para a igreja. Então, o equipamento não está ligado ainda, né? Mas esse é o pedal loop que eu ia ligar na mesa. Para ligar é muito fácil aqui, ó. Você pode ver. Esse cabo aqui vai na guitarra, certo? O outro no aplicador e um cabo para o foot. Somente isso que precisa. Então, vocês viram que o transporte é simples e para colocar no carro também é simples. E aí, depois vamos ver com o novo lado. Como é que é? E aí 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 Isso aqui é para não marcar o banco do carro, porque esse educador pesa 18 quilos. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se gostou, dá um like e se não gostou, tu fica na tua. Valeu, galera.